Fala rapaziada, tudo certo com vocês? Como é que vocês estão? E eu sei que tem muita gente insatisfeita depois da atuação de ontem do Atlético contra o Londrina. Realmente não foi uma boa atuação, a gente pode destacar pontos positivos. O time conseguiu criar chances e é algo que o Atlético vem conseguindo fazer ao longo da temporada. Mesmo em partidas que o clube não vai bem, o clube cria chances, mas não consegue concretizar essas chances. Às vezes falta uma falta de criatividade ali que dá pra anotar. O meio campo ainda não tá completo, falta uma peça mais cerebral. O Dorival vem testando Marquinhos, vem testando até mesmo o Bruno Leite que entrou muito mal ontem. O sistema ofensivo realmente está deixando a desejar, mas não é do sistema ofensivo que é o principal alvo de críticas da temporada que a gente vai falar, mas sim do sistema defensivo. O sistema defensivo do Atlético, se a gente for olhar, é um sistema que tá bem completinho ali. Porque tiveram várias manutenções de jogadores que estavam no ano passado. Se você pegar a defesa que jogou ontem, Santos, Eric, Thiago, Halter e o Márcio Azevedo, todos estavam no time do ano passado. Quiser levar até mais pra frente a dupla de volantes, ou os jogadores mais recuados no sistema que o Dorival usou, se Tadinho e o Wellington também faziam parte do Atlético. Ou seja, são jogadores que permaneceram, são jogadores que fizeram parte daquele time máximo de 2019, jogadores que fizeram parte até da conquista da Sul-Americana de 2018. Então, a tendência é que exista um entrosamento maior. A tendência é que o sistema defensivo passe uma confiança maior para o resto da equipe, que a partir do momento que você faz um gol, o sistema defensivo garante. Tem um grande goleiro, um grande goleiro que pegou a pênalti ontem, a gente não pode criticar o Santos, afinal ele fez a parte dele, mas o sistema defensivo em si não deu uma boa resposta como não vem dando em 2020. O alvo de críticas principal é o sistema ofensivo, mas se a gente for parar pra pensar, eu vou mostrar isso com números agora, que o sistema defensivo também pode melhorar e dar mais garantias ao resto do time. Porque se você tem um time ainda estável, em reformulação, o sistema defensivo é muito importante pra garantir aquele empate, pra garantir aquela vitória de 1x0. Então, se existe toda a estabilidade que o Atlético apresenta de tentar reformular seu sistema ofensivo, muitos jogadores entrando no time principal, o Bisoli, Carlos Eduardo, próprio Marquinhos, Bruno Leite, que não vem entregando um bom futebol, quando você consegue fazer um gol, você precisa pelo menos garantir a vitória no 1x0 ali. E não é isso que o Atlético vem fazendo. O Atlético até marca gols, mas quando é a hora de se defender, não consegue se defender tão bem, acaba aceitando empate, não foi a primeira vez na temporada e mostra muita pouca reação. Depois do empate, o de ontem é bem complicado, já que já era reto a final do jogo, mas o Atlético não costuma virar partidas em 2020, não costuma ir em busca da vitória depois que tomou o primeiro gol. Então, não tomar o gol é muito importante por essa falta de reação, essa instabilidade que o Atlético vem mostrando no ano. E aí eu vou trazer números desse sistema defensivo pra vocês, pra mostrar que realmente tá complicado, tem alguma coisa errada e tem muita coisa pra melhorar. Se a gente for pensar, o Atlético teve 15 jogos, 18 gols sofridos. Teve jogo que jogou com o time principal, teve jogo que jogou com o time de aspirantes, mas no geral foram 15 jogos, 18 gols sofridos. Ou seja, a média de mais de um gol por jogo. Óbvio que tiveram jogos com adversários bem complicados, Supercopa do Brasil contra o Flamengo, nos jogos da Libertadores, que você toma uma boa natural. Mas a maioria desses 15 jogos são jogos de campeonato estadual. Então, pelo menos, nesses jogos você tinha que passar metade, 60, 70% invicto. O Atlético já teve vários goleiros e vários defensores, mas falando mais do gol mesmo, Gabriel, o próprio Anderson, Jandrei, Léo, que já deixou o clube e agora o Santos. Então, é uma instabilidade geral no sistema defensivo. Isso pode ser dado também por esse rodízio que acontece no gol. O Santos é o melhor jogador do time, se duvidar, na posição. Tem o Nicão, tem o Thiago, mas se você pegar na posição, talvez o Santos seja o melhor jogador do Atlético, um dos melhores goleiros do Brasil, mas só agora assumiu a posição depois de um tempo machucado. Enfim, já teve muitos jogos para dar oportunidade para outros goleiros que não corresponderam a essa oportunidade. O Jandrei foi o melhor deles, mas o Anderson falhou, o Gabriel falhou drasticamente, o Léo já deixou a equipe. Então, são goleiros que não passam tanta confiança, tirando os dois principais. Jandrei, que tem o interesse do Atlético Mineiro, e o Santos. Mas vamos continuar com os números. O Atlético sofreu gol de Londrina, de Curitiba, Colo-Colo, Operário, Cascavel-CR, Flamengo, FC Cascavel, Paraná, Cianorte, e o Neon Beltrão. Então, isso só confirma o que eu falei. A maioria dos jogos que o Atlético sofreu gol foi contra times do Campeonato Paranense. Só conseguiu o Canchitz, como a gente fala, contra Rio Branco, Penharol, Toledo e PSTC. Com quatro goleiros diferentes. Anderson contra o PSTC, Gabriel contra o Toledo, Jandrei contra o Penharol e Léo contra o Rio Branco. Agora a gente vê esse sistema defensivo do Atlético. Realmente são peças interessantes, peças que permaneceram, peças que já fazem parte desse projeto esportivo do Atlético há um longo tempo e tem peças interessantíssimas também que estão chegando. Você tem o Pedro Henrique chegando agora, você tem o Edu chegando agora, você tem o Aguilar chegando agora, você tem o Richard chegando agora, você tem o clube procurando um lateral direito. Além dos que a gente falou, você tem muita experiência no banco de reservas também, com o Adriano, o próprio Jonathan, que é um jogador que já está em uma fase final da carreira. Então, o sistema defensivo do Atlético tem duas, três, quatro possibilidades de opção que ainda continuam um sistema defensivo forte e continuam se reforçando. A questão é o entrosamento, a imagem de uma equipe que o Dorival e o Doricuci vão passar está refletindo tanto na falta de criatividade na frente e também a marcação do Atlético tem que começar na frente. O Atlético, das últimas temporadas, pressionava muito o adversário, ou seja, o adversário já chegava completamente conturbado na última linha, porque tinha que passar por uma, duas, três linhas de pressão muito potente, muito forte. Isso não vem acontecendo. Se você pegar os números de desarmes, é difícil porque poucos sistemas de scout fazem a análise do Campeonato Paranaense, mas nos jogos de libertadores, nos maiores jogos da temporada, tanto o Nicão, quanto o Bisoli, quanto o Carlos Eduardo, entregaram poucos desarmes, poucas interceptações. Então, o início dessa estabilidade defensiva também passa pela falta de pressão no sistema ofensivo. Você tem jogadores que pressionam muito bem e o Cittadini faz isso muito bem, o Christian faz isso muito bem, o Nicão faz isso muito bem. Então, você tem que incentivar o seu setor ofensivo a começar a marcação alta, porque eu acho que essa estabilidade ofensiva vem refletindo na defesa e a defesa não consegue passar uma segurança maior para os resultados, porque, como eu falei, como eu falei, num time estável, num time que não vem conseguindo dar uma resposta técnica interessante, você ter resultados de 1x0, de 0x0, realmente é importante. Então, você conseguir que a sua defesa garanta resultados é muito bom, mas você, para isso, também precisa ajudar nessa pressão lá em cima, porque foi assim que o Atlético conseguiu sucesso nessas últimas temporadas. Repetindo, o Atlético não tem que copiar a fórmula de 2019, a fórmula de 2018, mas do jeito que está, está complicado, não está indo bem. O Atlético não está conseguindo trazer resultado a partir do futebol que vem jogando. Então, a equipe precisa começar a marcar mais, pressionar mais o adversário, incomodar mais o adversário, para no momento que ele chegar no sistema defensivo, a defesa só chega ali para tirar a bola, para fazer uma interceptação, para fazer um corte, porque essa pressão já vai ter acontecido durante o campo todo. E foi assim que o Atlético saiu na frente na partida de ontem, pressionando, conseguindo roubar a bola na entrada da área, e o Cittadini foi lá e fez o gol. Então, isso só mostra a eficiência, tanto para a defesa, quanto para o ataque. Então, o Atlético precisa melhorar a pressão e a defesa precisa passar mais estabilidade, porque em um time que vem sofrendo com falta de criatividade, com falta de chances, o Atlético precisa garantir os resultados mínimos para fazer um bom ano, para conseguir enfileirar vitórias até esse time engrenar, porque, por enquanto, está complicado. melhorar. E aí